Opa, e aí? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então galera, é o seguinte, esse vídeo tá sendo bastante atrasado, mas é o terceiro desenho que estarei fazendo pro Six Flats Challenge que eu estou participando, dessa vez é o Legoste de Beastars, então espero que vocês gostem, se vocês puderem deixar o like, já ajuda bastante. Aproveitem o vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto